Ano novo, vida nova, saúde, qualidade de vida e TAF. Doutora Aline Beatriz. Então, para quem deixou para começar os exercícios cuidados de saúde, estética depois das festas, temos aqui na ETAF treinamento funcional para emagrecimento, queima de gordura acentuado, definição muscular, com exercícios rápidos, dinâmicos, divertidos, maneira legal. Saúde, bem-estar é na ETAF. Claro, emagrecimento garantido. Vem para a ETAF. Verão, calor, água, piscina, vem para a água do vale, piscinas e equipamentos, trazendo de promoção agora no verão, este spa de 500 litros para 3 pessoas, com 26 jatos de massagem, aqui uma borda infinita, uma cascata caindo. Peça bonita, de 13 mil reais, por 10.499, em 5 parcelas sem juros, de 2.099 reais. Então, aproveita essa promoção, aqui na Marginal Oeste, 1065, 3367, 1649, água do vale, aproveita! Pensando em fazer um seguro para seu carro, sua casa, sua empresa, é mais barato do que você imagina. Ligue 3365.000, peça sua cotação, você vai se surpreender. Slompe Seguros, 3365.000. Estou aqui na padaria do Super Prático para mostrar que essa semana só deu coisa boa na promoção. Olha aqui, a pão e margarina. É a margarina Qualy Light, com 500 gramas a 13,99. Continua a promoção do pão Wikibold, castanha do Pará e quinoa, grão sabor, 500 gramas a 5,99. E o pão tradicional fatiado da Wikibold a 13,79. E é claro, destacando essas delícias, é uma delícia mais gostosa que a outra no Super Prático, na Avenida Brasil. Um pouquinho antes da van, vem correndo! Na One Store Marisol de Balneário Camboriú, você encontra roupas, calçados, meias, berços, cadeiras para carros, carrinhos para bebês e crianças, enxoval e acessórios para deixar seu herdeiro mais e mais lindo e totalmente seguro e confortável. Venha para a One Store Marisol. Estou aqui na EP2 conversando com o Eduardo e ao fundo mostrando o diferencial, a maluquice aí da EP2. Me conta dessa maluquice aí. Então, Marcio, o Domus Day, ele tem um diferencial que a área de lazer dele é bem no meio do prédio, no 12º e 13º andar. Mas não vai ter perigo da piscina, da pessoa cair da piscina? Não, Marcio, tudo feito dentro dos parâmetros de segurança, com aprovação de bombeiro, parte técnica está cuidando bastante disso, da parte estrutural. Então, assim, é um projeto visionário bem bacana que está sendo o diferencial para quem está comprando, Marcio. Assim, o pessoal está vendo e achando bacana e acreditando na ideia, entendeu? E nesse empreendimento você ainda tem unidades à venda de dois andares, os duplex e também o de andar single. Exatamente, nós temos as duas opções ainda à venda e eu espero que, assim, com o início das obras, eu acho que vai terminar as vendas bem rapidinho, rapidinho. Gente, conheça o Domus Day, acessa o site, ó, ep2empreendimentos.com.br, unidades à venda com preço especial com o Eduardo, 473360-0160. Cadeira giratória Presidente, com tela mesh, base cromada, com relax, super confortável, de R$ 490, só por R$ 420,00. E também essa mesa aqui, modelo Modena, R$ 1,50 por R$ 70,00, 40mm, sem gavetas, cor nogal, com excelente preço, de R$ 390,00, só por R$ 330,00. Aonde? Aqui na Derian Casa e Escritório! No Centro Educacional Construindo o Saber, você encontra sala de danças e musicalização, laboratório de ciências e arte, biblioteca informatizada, refeitório e cantina, câmeras de segurança, horta educativa, além de serviços de fonoaudióloga, nutricionista e psicóloga. Aulas especiais de empreendedorismo e ética, educação financeira, musicalização, capoeira, xadrez, inglês, dança e horta educativa com produtos orgânicos. Matrículas e rematrículas abertas. Acesse ccs.com.br ou ligue 473367-7695. 25 anos de educação para a vida. Centro Educacional Construindo o Saber. A Escola de Dança Prima Balerina oferece o espaço certo para o desenvolvimento artístico das crianças. Matrículas abertas. 3367-8017. O Mood Resto Lounge Bar está com novidades. Pratos para uma ou duas pessoas, como risotos, carnes, peixes e o elaborado Festival de Frutos do Mar. Por um preço único, onde você saboreia os melhores frutos do mar, como camarões, lulas, bacalhau, peixes. Venha desfrutar dos seus melhores momentos de frente para o mar. Mood Resto Lounge Bar, Avenida Atlântica 2010. 3345-3544. Esse é o Núcleo Automotivo Balneário Camboriú e Camboriú da Acibalc. Aonde você encontra... Iderauto, mecânica geral de veículos e caminhonetes diesel. Motores, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, troca de óleo e diagnósticos em geral. Da Corégio Escapamentos. Escapamentos originais e esportivos. Engates para reboques. Ponteiras cromadas, alumínio e inox. Solda MIG e oxigênio. Adaptação em carros antigos e importados. Kiko Peças e Oficina. Com mecânica, injeção eletrônica, suspensão, freios, troca de óleo, autopeças com mais de 6 mil itens. Há 50 anos, Kiko Peças e Oficina. JC Autoelétrica. Alternadores, alarmes, travas, motor de partida, som automotivo, baterias e lâmpadas em geral. Além de serviços de elétrica geral e reparo de sistemas de airbag e ABS. MJ Centro Automotivo tem scanner para carros nacionais e importados. Injeção eletrônica, troca de óleo, suspensão, direção, câmbio motor e freio. MJ Centro Automotivo. Ei você, quem sabe vamos trocar de endereço, vamos morar num apartamento novo? É uma condição especial que a RAC Empreendimentos Imobiliários traz para as últimas unidades mobiliadas e decoradas aqui do Melbourne, na 3ª Avenida, no centro de Balneário Camboriú. São apartamentos com 4 suítes, 4 vagas privativas de garagem e os apartamentos finamente mobiliados e decorados. Apartamentos com área privativa de 138 metros quadrados, mobiliados e decorados com área de lazer completa, piscina adulta e infantil, quiosque, salão de festas, academia, cinema, spa e olha só, condições especiais de verão. Então, consulte, acesse rack.com.br ou ligue 4733663843. É a RAC trazendo o Melbourne. Estas são as futuras instalações da Ita Stone, da nova Ita Stone aqui em Camboriú. Será a maior estrutura do sul do Brasil. E aqui mostrando o estoque, realmente o maior estoque de toda a nossa região. Pedras, mármores, granitos, quartos do Ita Stone, onyx, que são as pedras translúcidas. Mas, muita qualidade, muita variedade, você encontra na Ita Stone, itastone.com, com o fone 3365-0990, a maior empresa do sul do Brasil. Esse é o Empório das Artes Baisandra, com tudo em decoração com flores permanentes, quadros, arranjos, árvores e peças de decoração. Na Galeria Maison, rua 900, número 135, sala 6, Empório das Artes Baisandra. Vende tudo aqui na instaladora, São Leopoldo. Só não vende a sogra, mas logo, logo vai mudar isso aí. Olha aqui, ó, luz, gelite, painel Slim LED. Isso aí, painel de embutir em alumínio, extremamente fininhos. E você tem a opção de escolher tanto pela luz fria, quanto pela luz mais quente. Este painel menor, de 18 watts, de 67, só por R$ 59,90. E o painel maior, Slim LED, de embutir, 24 watts, de 105 reais, só por R$ 89,90. Acesse também a loja virtual, instaladoraçãoleopoldo.com.br. Eu confesso que tá muito difícil de gravar aqui no Café do Centro. Ainda mais pra um gordinho que nem eu. O que que é isso aqui, Carolina? Esse é um chocolate dois amores. Ele vem com sorvete e um chocolate meio amargo quente por dentro. Ele derrete o sorvete e você toma. Ele fica maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Gente, estão aí as imagens da coisa acontecendo, né? Do café, do chocolate quente por cima do sorvete. Esta e outras maravilhas você encontra no Café do Centro, que tem salgados, tem doces. E muito mais. Isso. E muito mais. Vem pro Café do Centro. Olha aí, ó. Posto de gasolina, loja de conveniência. Também tem a Mister Óleo, que é um autocenter completo pra você. Posto Sofia, dos nossos amigos Edson e Luiz, trazendo economia pra gente. A gasolina, com preço excelente, também tem gasolina aditivada, tem etanol e óleo diesel S10. Então, tá esperando o quê? Aqui na Praia Brava, é o melhor preço da nossa região. Praia Brava, na Osvaldo Reis 2840, Posto Sofia, 3361-7985. Armazém do Colono, promoções semanais e eventos mensais. Venha conhecer quem valoriza a sua saúde. Horário de atendimento, segunda a sexta, das 8h30 às 19h. E sábados, das 8h30 às 15h. Polimento, latuaria, pintura, funilaria, mecânica, tapeçaria e montagem geral. Esta é a Guerreiro, recuperadora de veículos. Especializada em atendimentos para seguradoras e particulares. Com recuperação geral e total de veículos nacionais e importados. Guerreirorecuperadora.com.br Olha aqui, ó. De Bona Materiais de Construção, churrasqueira inox, diamante, 464,90. É um tipo de modelo. Tem esse tipo de modelo em lata aqui, R$ 123,00. Tem diversos modelos em churrasqueiras pré-montadas. São soluções que você encontra aqui. De Bona Materiais de Construção e Engenharia. Tem muito preço bom. É uma loja onde você encontra iluminação, ferramentas. Você encontra material elétrico. Essa loja aqui é correspondente da Construcard. E é claro, Fábio De Bona, que é o nosso engenheiro à sua disposição. Aqui na 904. Telefone 3363-3969. Vem pro De Bona. O Hospital de Olhos de Santa Catarina tem uma equipe de médicos amplamente habilitados. Especializados na prevenção e tratamento de doenças relacionadas ao olho humano. Aparelhos de última geração, buscando sempre a permanente melhoria na qualidade. Além de contar com centro cirúrgico completo para cirurgias plásticas. Apartamentos planejados para oferecer muito conforto e um excelente atendimento. Hospital de Olhos, na Avenida do Estado, número 2000, com o fone 3367-0077. Hospital de Olhos. O hospital de seus olhos. iCenter. Assistência técnica completa e especializada em toda a linha de iPhones, iPads, iPod Touch e assistência técnica Mac. Na Avenida Brasil, 999, sala 3. Acesse iCenter.com.br. 356-1633. Vocês estão aí? Eu estou aqui no Especiale. É sucesso, é casa cheia, é Especiale. Vou mostrar aqui, essa semana, tem isso aqui. Suco, o gran legado, suco de uva, sem adição de açúcar, serra gaúcha, sem conservantes, a garrafa com um litro e meio, só a R$ 14,90. E o pessoal vem chegando. Mais doçura essa semana? Olha aqui, ó, melão. Melão rei, saboroso, o quilo a R$ 8,39. E olha, para fazer uma comida deliciosa, usa esse azeite de oliva. R$ 14,90 é barato, a acidez é 0,5%, a acidez máxima, a garrafa com 500 ml de azeite de oliva extra virgem, Classic Chef. E lembrando para vocês de que essa loja aqui tem ambiente climatizado, estacionamento para você, um atendimento especial. É o Especiale. Compra virtual, especialinete.com.br. Tela e entrega, 3363-8100. É casa cheia, é sucesso. É Especiale para você. Clínica Dr. Marcelo Rovares, cirurgia geral. Atendimento especializado com estacionamento próprio. Acesse marcelorrovares.com. How and Baterias, há 15 anos, com tradição e excelente atendimento. Rua 3300, número 497. A Fancar destaca nesta semana essa Mercedes aqui. E é claro, né, Mercedes sempre com o design atual. Esse carro já é 2011, mas olha só que carro lindo e atual. Ele é um E350 Coupé, então só duas portas, com teto solar. Ele é 2011, com motor fortíssimo, seis cilindros, 272 cavalos, impecável por dentro e por fora, quatro lugares. Essa roda lindíssima. Esse carro é bacana demais, de R$ 145 mil, por R$ 129,900. Esta promoção e muitas outras, na loja de Curitiba e na loja da Praia Brava. Acesse o site afancar.com.br. Esse é o Núcleo Automotivo Balneário Camboriú e Camboriú da Acibalc. Aonde você encontra... Eurocar Soluções Automotivas. A oficina completa para o seu veículo. Troca de óleo e filtro, suspensão, freios, motor, câmbio, câmbio automático, injeção eletrônica, elétrica, ar-condicionado, pintura e acessórios. Eurocar. Megadireção. Serviços de direção hidráulica, linha leve e pesada, direção elétrica, alinhamento, balanceamento, revisões em geral, carros nacionais importados, além de linha diesel. Parcelamento em até três vezes no cartão. Megadireção. Automecânica GECAR. Mecânica em geral para carros nacionais importados, injeção eletrônica e serviço qualificado, com ética e preservando o meio ambiente. Atendimento 24 horas, com agendamento também para sábados e domingos. Solmotos. Peças e acessórios para motos. Oficina especializada a multimarcas, equipamentos e vestuário para motociclistas, além de serviço de socorro para motociclistas. Tem carvão, tem sal, tem molho, tem tempero, tem de tudo, inclusive carne na Sedanos. Exatamente, Marcio. A carne é o principal, é claro, né? Carne selecionada, cortes embalados a vácuo, o que garante total higiene e não contaminação do produto. Selo da SISB. Selo da SISB, o que garante a saúde, né? Sua, da sua família, aqui é garantido, Marcio. Tem procedência e além do quê? Coisa que você só acha aqui diferente. Medalhãozinho de sobrecoxa, que bizinho, maminha gorgonzola. Marcio, você sabe, você é cliente. Fala. Churrasco, o bom está aqui na Sedanos, ó, venha. ERS Empreendimentos Imobiliários, apresentando o novíssimo e recém-entregue San Bernardo Residencial. Empreendimento com dois apartamentos por andar, todos os apartamentos com três suítes e três vagas privativas de garagem, dois elevadores, alto padrão de acabamento e área de lazer completa, com piscina adulta e infantil, salão de festas, sala de convivência, sauna, lan house, sala de cinema, fitness e terraço descoberto. Financiamento direto com a construtora ou financiamento bancário. Sorridente Centro Odontológico, há mais de 10 anos em Balneário Camboriú, com uma equipe especializada em todas as áreas da odontologia, inclusive na implantodontia, com implantes nacionais e importados, tendo realizado já mais de 7 mil tratamentos. Agende uma consulta pelo fone 3361 9564 ou 9968 6909, rua 200, número 170, esquina com a 3ª avenida. Seu sorriso mais lindo, com Sorridente Centro Odontológico. A Casa X tem arquitetura e cenografia de gringo cárdia, criador de cenários para o Circo de Solé. Cardápio exclusivo do chefe André Bocato e recriação assinada por Kiko Nunes. A Casa de Festas transforma o seu aniversário, o evento, em um grande espetáculo inesquecível. Aqui é um espaço que tem tudo o que você sempre quis. Casa X! O Sinduscom trabalha para construir uma cidade cada vez melhor, gerando trabalho, oportunidade e levando o progresso ao alcance de todos. Construção civil de Balneário Camboriú e Camboriú, projetando o futuro a cada novo amanhecer. O Everaldo, só nesse quadrante aqui a gente já vê algum número de vasos. Mas pelo jeito está sempre chegando mais. Sim, Márcio, com certeza. Final do ano está aí, Natal está aí e também as novidades não podem parar de chegar. Acabou de chegar hoje mais um container de 40 pés, com mais infinitos modelos e tamanhos também, Márcio, para agregar com o nosso que já temos aqui também. Mais vasos. Mais vasos, exatamente. Sempre tendência, sempre novidade e está sempre chegando aí. Você vê os pallets chegando. Essa é a Agro Jardins, é a maior em toda a nossa região. Aproveitar todos os dias as mais diversas opções de lazer, entretenimento, saúde e bem-estar. Viver em um lugar amplo, moderno, sofisticado e ter a praia brava como quintal de casa. Você merece viver aqui. DMJ apresenta as últimas unidades do Porto Madeiro. Completa a área de lazer e últimas unidades com uma suíte, mais duas demi-suites e duas vagas privativas de garagem. Preços especiais, entrada e saldo em até 48 vezes direto com a construtora. 1.300 metros quadrados de área de lazer. Acesse dmjconstrutora.com.br ou ligue 47-345-4608 ou 9638-3556. A solução que você precisava? Estocagem de móveis, ferramentas, automóveis, documentos e outros objetos em container. Tauzoto Container Self Storage. 47-3344-5441 e 997770277. Estou aqui com o Gustavo, da Domo Arquitetura. Gustavo, vocês fizeram esta cobertura aqui de cabo a rabo? Sim, foi feita desde o começo do apartamento. A gente reformulou toda a cobertura. Foi feito desde a escolha de materiais, divisórias, toda a modulação do apartamento. Foi desde o início, o prédio ainda em obras. A gente pegou desde o comecinho. E aqui vocês usaram da parceria com a Dimensão? Sim, a Dimensão vem sendo parceira nossa com muitos clientes. Ela oferece uma solução indiferenciada. Esse cliente, em potencial, sempre gostou muito de tecnologia e quis fazer uma automação diferenciada aqui no apartamento. E ele comenta contigo quando já está vindo em casa? Ah, quando ele vem para cá, para o balneário, ele já vai do caminho mesmo, ele já vai programando todos os cenários que ele quer, toda a temperatura do apartamento. Som na piscina. Som na piscina. Então você indica as soluções da Dimensão? Com certeza. Somos parceiros há muitos anos e indico para quem quiser conhecer soluções diferenciadas, pode procurar a Dimensão. Doma Arquitetura e Dimensão Automação Audio e Vídeo. Você conhece o Grupo Congel? Ele é o grupo de cinco empresas que trabalham com soluções para gestão empresarial, contabilidade, suporte em informática, consultoria e sistemas para gestão. Tudo o que a sua empresa precisa para crescer com conhecimento e confiança. Acesse grupocongel.com.br e encontre a solução que a sua empresa precisa. Durma Bem Colchões é loja multimarcas, mas defende e representa a Manis. Eu estou aqui com o gerente comercial da Manis, o César. César, vamos falar de Manis. Ok. Márcio, é o seguinte, a Manis é uma empresa que fabrica colchões há mais de 50 anos, é uma especialista em conforto. E temos aqui o nosso top de linha, que é o Maximiliano, é um colchão extra macio, é um colchão para quem procura um produto com muito conforto, que ao mesmo tempo que ele tem essa característica de ser macio, ele tem um suporte adequado à sua coluna. Nesse produto você encontra uma espuma exclusiva da Manis, que é a Fresh Sense, é uma espuma que ela reúne o que tem o melhor do visco e o melhor do látex num único produto. Num único produto. Ela tem frescor, ela tem retorno, é uma espuma que proporciona uma adaptação muito fácil ao produto. Muito bacana mostrando Manis aqui na Durma Bem Colchões. Venha conhecer! Esse é o Núcleo Automotivo Balneário Camboriú e Camboriú da Acibalc. Aonde você encontra... Marcos, autopeças e só portas. Mecânica, peças e acessórios. Capotas marítimas, racks, bagageiros, alarmes, travas, vidros elétricos, parabrisas, serviços em portas e autoelétrica. Marcos, autopeças e só portas. Millennium Customs. Funilaria, pinturas, serviços rápidos, martelinho de ouro, para-choques, carros e motos. Orçamento a domicílio em carros nacionais importados com serviço de leva e trás. Millennium Customs. Espaço do óleo. Três endereços com revisão e serviços de óleo do motor, direção hidráulica, câmbio diferencial, fluidos e filtros. Serviços com qualidade e garantia. Santos Autopeças e Centro Automotivo. 50 anos de tradição, com peças mecânica e elétrica em geral, balanceamento, geometria, ar-condicionado, além de pertencer à Rede Bosch Car Service. Santos Autopeças e Centro Automotivo. Qualix Lava e Lavanderia. Coleta, lava e entrega. Há 10 anos, com o cuidado que suas roupas merecem. 3361-7918. Prime Brasil Construtora trazendo o mais novo lançamento Fit Carvalho, no bairro Carvalho, em Itajaí. Há 10 minutinhos do centro de Itajaí. Apartamentos com 2 e 3 dormitórios. Porcelanato polido. Piso laminado nos quartos. Ponto para ar-condicionado split. Sacada com churrasqueira a carvão. Garagem coberta ou descoberta. Dois elevadores por torre. Três torres com o total de 360 apartamentos. E o empreendimento sendo entregue em abril de 2020. Preços especiais. Condições especiais. Vendas com Maxi Móveis 473341-3000. Ou o site maximobiliaria.com.br. Mais uma novidade. Prime Brasil Construtora Fit Carvalho. Venha conhecer. Karina, por que eu não devo comprar em outra vidraçaria? E sim aqui na vidraçaria Premium. Nós somos pontuais com o nosso agendamento. Nós temos uma capacidade de produção rapidíssima. E nós nos preocupamos muito com o nosso prazo de entrega. Lembrando que nós temos um acabamento Premium. Se você busca atendimento e qualidade Premium, venha falar conosco. Aqui na Rua Pernambuco, número 67. Com o fone 3363-6455. Essa é a vidraçaria Premium. Verão com mais sabor é na Churrascaria Venturim. Tanto livre quanto por quilo, ao meio-dia e jantar, você encontra na Churrascaria Venturim. Na 3ª Avenida, 1114, esquina com a Rua 2300. Fone 3367-2315. Muito mais sabor na temporada é com a Churrascaria Venturim. Atendendo das 11 da manhã às 23 horas. Venha para a Churrascaria Venturim. Controle e gerenciamento dos acessos à distância. Redução de custos, praticidade e segurança. Sua portaria mais segura e com redução de até 50% do seu custo. Informe-se. Grupo Prezi.com.br. 3367-2977. Marmoraria Estelar Cascavel. Há 15 anos construindo o futuro com você. Rua Brascuba, 170 Nova Esperança. Fone 3367-4180. Com planos para condomínios e residências, o acesso Banda Larga Redel é moderno, veloz e prático. Redel, a marca da sua conexão. Centrais multimídia, aparelhos de CD, DVD, GPS, TV digital, linha automotiva e náutica completa. Tudo isso na Pexon. Vende tudo aqui na instaladora, São Leopoldo. Só não vende a sogra, mas logo, logo vai mudar isso aí. Olha aqui, ó. Luz, gelite, painel, slim LED. Isso aí, painel de embutinho, alumínio, extremamente fininhos. E você tem a opção de escolher tanto pela luz fria, quanto pela luz mais quente. Este painel menor, de 18 watts, de 67, só por R$ 59,90. E o painel maior, slim LED, de embutir, 24 watts, de 105 reais, só por R$ 89,90. Acesse também a loja virtual, instaladoraçãoleopoldo.com.br. Vocês estão aí, eu estou aqui no Especiale. É sucesso, é casa cheia, é Especiale. Vamos mostrar aqui, essa semana tem isso aqui, ó. Suco Gran Legado, suco de uva, sem adição de açúcar, serra gaúcha, sem conservantes, a garrafa com 1,5 litro, só a R$ 14,90. E o pessoal vem chegando. Mais doçura essa semana? Olha aqui, ó, melão. Melão rei, saboroso, o quilo a R$ 8,39. E olha, para fazer uma comida deliciosa, usa esse azeite de oliva. R$ 14,90, é barato, a acidez é 0,5%, a acidez máxima. A garrafa com 500 ml de azeite de oliva extra virgem, Classic Chef. E lembrando para vocês de que essa loja aqui tem ambiente climatizado, estacionamento para você, um atendimento especial. É o Speciale, compra virtual, especialinete.com.br, teleentrega 3363-8100. É casa cheia, é sucesso, é Speciale para você. Ano novo, vida nova, saúde, qualidade de vida, ETAF. Doutora Aline Beatriz. Então, para quem deixou para começar os exercícios, cuidados de saúde, estética depois das festas, temos aqui na ETAF treinamento funcional para emagrecimento, queima de gordura acentuada, definição muscular, com exercícios rápidos, dinâmicos, divertidos, maneira legal. Saúde, bem-estar é na ETAF. Claro, emagrecimento garantido. Vem para a ETAF. Pergunta importantíssima para quem gosta de gostosuras. Café do Centro, qual é o número, qual é a variedade em cafés que a gente encontra aqui? Olha, a variedade é muita, tá? Nós temos vários tipos de cafés muito bem elaborados. Temos cafés quentes, temos cafés gelados, agora está começando uma época de calor. Então, temos muitos cafés, chocolates gelados que vão com base em água, com base em água, com base em leite, que combinam com todas as nossas gostosuras de sempre. Delícias, o café do Centro. Estou aqui na padaria do Super Prático para mostrar que essa semana só deu coisa boa na promoção. Olha aqui, a pão e margarina. É a margarina Qualy Light, com 500 gramas a R$ 13,99. Continua a promoção do pão Wikibold, castanha do Pará e quinoa, grão sabor, 500 gramas a R$ 5,99 e o pão tradicional fatiado da Wikibold a R$ 13,79. E é claro, destacando essas delícias, é uma delícia mais gostosa que a outra no Super Prático na Avenida Brasil, um pouquinho antes da van, vem correndo! A Fancar destaca nesta semana essa Mercedes aqui. E é claro, né? Mercedes sempre com o design atual. Esse carro já é 2011, mas olha só que carro lindo e atual. Ele é um E350 Coupé, então só duas portas, com teto solar. Ele é 2011, com motor fortíssimo, seis cilindros, 272 cavalos, impecável por dentro e por fora, quatro lugares, essa roda lindíssima. Esse carro é bacana demais, de R$ 145 mil por R$ 129,900. Esta promoção e muitas outras na loja de Curitiba e na loja da Praia Brava. Acesse o site afancar.com.br. Prima balerina, escola de dança, baby class, balé clássico, jazz, sapateado americano e dança do ventre. Vendas para o atacado e aceitando encomendas. Esse é o Empório das Artes Baisandra. Tudo em decoração com flores permanentes, na Galeria Maison. Aqui está o vento, o vento está a ver. Há 15 anos, a melhor estrutura para o melhor atendimento. A melhor corretora de seguros de Balneário Camboriú, Itajaí e região. Esta é a Slump Corretora de Seguros. Grave bem este nome, Slump Seguros. A poucos metros do mar, na Praia Brava. Esta é a localização diferenciada do Porto Madeiro da DMJ Construtora, apresentando as últimas unidades. A área de lazer completa, mobiliada e decorada com altíssimo padrão. Cinema, academia, playground, sala de jogos, salão de festas, espaço barbecue, piscinas adulto e infantil aquecidas. Altíssimo padrão é com o Porto Madeiro da DMJ. Últimas unidades, com entrada e saldo em até 48 vezes direto com a construtora. Ligue 4730454608 ou 33615335. Venha conhecer o Porto Madeiro da DMJ. Ainda mais um pouco 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 Obrigado.